Como fazer um reator de ZNO? Bastante simples. Você pega uma mola, uma bobina nano revestida, de cobre nano revestido e prende em uma placa de zinco. Coloca um suporte para que nenhum dos dois toque o fundo da vasilha. Coloca água com 10% de sal e vai esperar algum tempo. Vai ocorrer uma mini eletrólise. Geralmente eu fecho as minhas vasilhas para que não fique assim. Na lateral é sal. Aqui antes eu fazia... Isso aqui já tem alguns dentro, lá no fundo. Tem bastante aqui, deixei secar. Vou arrumar isso aqui, limpar essa placa, mostrar como é que faz para limpar a placa, para poder usar novamente. Aqui vocês podem ver, na margem da vasilha tem sal. Isso aqui é sal. Dentro também na lateral é tudo sal. Esse sal recolhido do ambiente. A Fundação Cash manda que faça dessa forma. Coloca uma placa de zinco, uma bobina de cobre nano revestida, a uma distância de 5 cm de uma para outra, com água com sal, de preferência sal grosso, entre 5 a 10% de sal. Mas essa tecnologia é tão fácil, que eu coloquei aqui dentro. Coloquei só cobre. cobre nano revestido e cobre sem nano revestimento. Não fiz da mesma forma que a Fundação manda fazer. mais funcionou. Você pode ver o aminoácido, você pode ver o aminoácido do dióxido de cobre em cima. Eu vou recolher isso aqui e vou fazer uma... Vou fazer um e outra coisa. Como eu fechei, não tem sal nas laterais. E também não fica sujeira. Não cai sujeira dentro do vasilhame. E também não seca. A água não seca. Você pode abrir o vasilhame algumas vezes, duas, três vezes na semana para entrar o ar. Esse aqui secou, porque esse não estava tampado. Eu coloquei essa água aqui, mas tem bastante... bastante danos aqui dentro do desenho, ó. Tá bom? Tá bom. Tchau. Vamos lá.